Fala meus bonitos, tudo bom com vocês, são Reds, estamos aqui de volta para mais um vídeo de Power World E hoje eu quero trazer aqui pra vocês alguns bugs que estão rolando no jogo, tá? Primeiro, bugs de você pegar recursos infinitos, né? Itens infinitos Outro de você farmar XP infinita Outro também de você capturar chefes ali, né? Os paus dos chefes no jogo E alguns bugs ali de dungeon também Vou falar sobre isso aqui pra vocês E lembrando, né? Esse tipo aí de bugzinho Eu recomendo vocês aí só utilizarem pra sua conta e risco, né? Porque pode talvez tirar a graça do jogo pra você, tá? Então, né? Pense aí ou tentem pelo menos usar de uma forma mais consciente Que talvez possa estragar o jogo Mas cada um é cada um Então vamos falar disso aqui Dê seu like, se inscreva no canal, clica aí na descrição pra você participar, né? Do Playstation 5, beleza? Concorre o Playstation 5 E vambora pro nosso vídeo Bem, vamos começar aqui com duplicação de itens, né? Você pode duplicar basicamente qualquer item de forma infinita no jogo Ah, você tá precisando de ferrinho ali, né? Do minério Duplica, você pode duplicar Você tá precisando de madeira Pode duplicar Você vai conseguir duplicar basicamente qualquer coisa que você use de material pra construir Então, tipo, você não vai conseguir duplicar comida Porque comida você não utiliza ela pra construir Deu pra entender, né? Mas como é que funciona? É bem simples, né? Você só vai ter que pegar um timezinho e ficar tentando Mas uma hora vai tranquilamente, tá? O que você precisa fazer? Basicamente, ele consiste em você ir pra borda de uma base sua A borda da base, né? O limite da base é quando tem aquela linha azul Você vai ver uma linha azul Você sabe que ali, né? Pra fora já não é mais a sua base E isso vai consistir em você Tentar construir o item ao mesmo tempo que o seu personagem tá saindo da base Isso vai acontecer o quê? Isso vai fazer o item, né? Ser construído A construção lá começar a ser construída Só que o item, ele não vai gastar, tá? Então, assim, você vai construir como se fosse de graça E ao você cancelar, né? Você ir lá e cancelar a construção Você vai pegar o que você gastou Entre aspas, né? De volta E assim você vai duplicar o item, né? Então, basicamente assim que funciona Pra isso, você tem que ter um baú ali do lado Porque o item tem que estar no baú Não pode estar no seu inventário, né? Então, se você precisa, sei lá, de pedra pra construir o negócio Deixa as pedras todas no baú Não deixa no seu inventário Isso não vai funcionar E aí o que você vai fazer? Você vai ficar bem na bordinha, né? E você vai tentar, né? A primeira coisa que você vai apertar é o botão Pro seu personagem andar e sair E depois você vai clicar pra construir Vai não... Tipo, você vai falhar várias vezes É normal Mas uma hora vai começar a funcionar Então, pega um que exija bastante recurso Pra você construir Então, por exemplo Esse chafarese aí que eu construí, né? Ele custa 100 ali Barrinhas de ferro que você precisa fazer Então, tipo Eu tô sempre duplicando de 100 em 100 É um número muito bom, né? Então, eu fico ali bem pertinho Às vezes eu recomendo nem você Deixar a linha ficar em cima do seu personagem Às vezes a linha azul Ela fica contornando o seu personagem Fica um pouco pra dentro da base Aperta o botão pra começar a andar Quando o seu personagem começar a andar Você clica pra construir Às vezes vai falhar Às vezes vai construir Você vai cancelar Ele não vai duplicar Mas você vai fazendo isso Que uma hora você vai ver Que vai duplicar Vai funcionar, né? E aí, pra você saber se funcionou ou não Quando você for construir Basicamente você vai ver A quantidade que você tem, né? E a quantidade que precisa pra construir Você vai ver que foi aumentando de 100 em 100 Vai fazendo isso Que uma hora você vai duplicar E você vai conseguir Bastante aí Você pode fazer isso com os recursos ali Mais difíceis, né? Fica a seu critério Mas é assim que funciona Não tem muito mistério, tá? E relaxem Se ficar falhando no começo Uma hora você vai pegar o jeito ali E você vai conseguir Ter uma taxa melhor De conseguir fazer isso Até agora eu ainda falho bastante Mesmo conseguindo fazer Tá? Mas Também não é um negócio Você vai ficar 10 minutos falhando Isso não vai rolar E isso, né? Eu fiz com chafariz Mas isso funciona com qualquer construção O outro É experiência infinita Mas ao mesmo tempo Ele é um bug De você capturar Os paus dos chefes Você não pode capturar Os paus ali De chefes de torre Que você enfrenta Porque pertence a eles Então você vai tentar Vai dar 0% de chance Mas existe um jeito E quando você capturar Você ganha muita XP Então tipo É um farm infinito de XP Porque você pode repetir Isso daqui infinitamente E ao mesmo tempo Você vai capturar Os bichos ali de chefes Você pode ir pra áreas Bem avançadas do mapa E pegar paus Levels 40 e pouco, tá? Claro que isso vai deixar O jogo muito mais fácil Repetindo Pode tirar um pouco da graça Mas você pode sim Fazer isso E às vezes você tá começando Um save novo Você quer pegar uma XP Você pode farmar Desse jeito Mas como é que funciona Isso aqui? Como é que funciona? Basicamente Você vai pra esse ponto aí Do mapa, né? A vilazinha que tem E você vai Atacar um NPC ali Um guardinha que tá ali Você ataca ele E você vai ficar com o nível De procurado ali E aí o que você vai fazer? Você vai correr pro fast travel E você vai viajar pra torre Que você quer em questão E aqui os guardinhas É igual o cyberpunk Eles teleportam do nada Pro seu lado É assim mesmo que funciona Então vai teleportar Vários guardinhas Pra ficar um pouco mais simples Eu recomendo você Atirar um pouco neles E aí vai aumentar O seu nível ali De recompensa Deixa em três mais ou menos Que vai aparecer bastante guardinha Isso ajuda um pouco mais E aí você vai Com os guardinhas Te perseguindo Entrar na torre E ao entrar na torre Os guardinhas também vão entrar E aí o que você vai tentar fazer? Você vai tentar Atrair o chefe A atacar os inimigos Então você vai tentar Ir pra cima dos inimigos E desviar Dos ataques do chefe Mas tentar fazer Que o ataque do chefe Acerte os guardinhas Porque quando ele acertar Os guardinhas Os guardinhas Simplesmente vão começar A atacar o chefe E aí vai bugar o jogo O chefe Em um momento Quando ele começar A ser acertado Ele meio que vai bugar E vai tipo O Kiko chorar Ele vai lá pro canto E vai ficar parado Lá no cantinho da arena E isso significa Que funcionou Então é só você jogar Uma esfera de captura ali Qualquer esfera Mais básica Azul funciona Vai aparecer 0% Mas quando você jogar Ele vai capturar E você vai pegar 100k 200k de XP Você vai capturar O pau do inimigo E é maravilhoso A única dificuldade Disso aqui É que dependendo Do level do boss Você não pode tomar dano Até ele bugar Senão você vai tomar hit kill Mas aí é tranquilo E depois que você fizer isso É só ao invés de você Continuar ali na dungeon E sair Você vai sair do jogo Você volta pro menu E aí você volta pro jogo E você consegue repetir Esse processo infinitamente Sem problema nenhum E aí né O engraçado ainda É que você pode usar Eles funcionam em batalha Só que eles Por não ser intencional De você capturar Quando você utilizar eles O chefe Vai tá em cima Montado ali Do bichinho Então como você montar Por exemplo No bichinho ali O chefe vai tá junto com você É como se eu tivesse um amiguinho Com você ali É muito engraçado Mas o ataque A montaria Tudo funciona perfeitamente Eu só não cheguei a testar Pra ver se dá pra acasalar Mas deve funcionar também Você também pode utilizar Esse método Pra fazer dinheiro Se você quiser né Captura vários e vários Eles valem mais ou menos 2, 3 mil de dinheiro Não é muito absurdo Mas você pode ficar fazendo isso E vender também Pro vendedor ali Os paus né Bem por último aqui É um bugzinho Não sei se chega a ser um bug Talvez seja Que é você poder Capturar Qualquer pau de dungeon Basicamente Qualquer chefe de dungeon O que você vai fazer Toda vez que você entra Numa dungeon No final Dessa dungeon Vai ter Um pau lá no final Com Geralmente ele é alfa Ele é aquele grande E você Captura ele né Só que tem uma coisa Que você pode fazer Por exemplo Quando você chega no final Da dungeon E o pau lá Não é o que você quer Você pode tipo Resetar eles De uma forma muito fácil Chega na portinha né Não entra na arena E chega na portinha Da distância Você vai conseguir ver Você vai falar É tal bichinho Eu não quero esse aqui Você vai voltar Pra entrada Você não precisa voltar muito Você só volta né Passa o corredor E passa aquelas tochas Da entrada ali E volta E quando você voltar O jogo ele vai randomizar De novo O inimigo que tem que aparecer ali E vai aparecer outro pau ali Como o chefe E você pode fazer isso Até aparecer o bichinho Que você quer capturar Tá Uma dica É que sempre Que você estiver chegando Perto dos chefes Nas dungeons O caminho é sempre o mesmo É sempre um corredor Com uma aguinha Se você achou esse corredor Com uma aguinha É porque vai ter um chefe ali Em seguida Então basta você fazer isso Vai Chega ali Não viu Volta um pouquinho Pra entrada desse corredor Não é pra entrada da dungeon Pra entrada desse corredor E volta Que o pau vai ter resetado E assim você pode capturar E basicamente é isso né Esses bugs Devem ser corrigidos Então podem usar aí Por enquanto né Mas pode ser que no futuro Eles não funcionem mais Por enquanto tá funcionando perfeitamente Eu acho que eles devem demorar um pouquinho Até atualizarem isso daí Mas meus queridos Basicamente é isso aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande abraço Um beijo no papo Até a próxima E tchau tchau E tchau tchau